E aí pessoal, tudo bem? Vocês sabem que existe agora uma ferramenta nova de inteligência artificial chamada ChatGPT que está fazendo sucesso aí, você conversa com o computador e ele responde para você com base em inteligência artificial mas ainda ela está muito primitiva e cometendo muitos erros eu perguntei sobre o Juventus para o robô, para o ChatGPT e vamos ver o que ele respondeu para mim Bom pessoal, então nós vamos hoje testar a inteligência artificial testar os conhecimentos da máquina sobre o Juventus vamos começar com uma pergunta básica, simples eu perguntei para o ChatGPT o que ele sabe sobre o Juventus vamos lá para a resposta O Clube Atlético Juventus é um clube de futebol brasileiro fundado em 24 de setembro de 1924, na cidade de São Paulo, Brasil Parou aí Bom, para começar, antes de tudo eu esqueci que eu coloquei uma voz digital no ChatGPT e coloquei uma cara nele porque eu não quero conversar com uma pessoa que não tenha cara com uma coisa, né? Eu coloquei a cara da Vicky que era o robô da minha infância, né? A Super Vicky era um seriado que passava lá na Record quando eu era criança era um robô com uma aparência de menina e tal Então ela, a Vicky ela é a cara do ChatGPT aqui para nós E ela começou falando sobre o Juventus sobre a data de fundação do clube e já errou aí porque o Juventus não foi fundado em 24 de setembro de 1924 ele foi fundado em 20 de abril de 1924 Vamos continuar Ele é conhecido como Juventus e é um dos clubes mais antigos e tradicionais do país Bom, parou aí de novo, né? O Juventus realmente é um clube antigo e tradicional do Brasil mas não é dos mais antigos tanto é que quando ele foi fundado ele ganhou o apelido de Moleque Travesso quer dizer, tinha clubes mais antigos que o Juventus moleque porque era jovem, né? Então existiam clubes mais antigos É meio certo aí, vai O clube tem uma longa história de sucesso e já conquistou muitos títulos importantes incluindo campeonatos estaduais e nacionais Tá bom, aí tudo bem Vamos pra frente A Juventus é conhecida por sua forte base de torcedores e por sua tradição de formar jogadores de qualidade Aqui tem um erro imperdoável Podemos parar Se fosse pra dar zero pro chat GPT a gente já dava agora Se você quiser irritar um Juventino você fale A Juventus Chamou o Juventus de A Juventus você tá criando briga, criando confusão com o Juventino de verdade Então o chat GPT pisou na bola, hein? Alguns dos jogadores mais talentosos que já passaram pelo clube incluem Ronaldo, Ademir Dagui e Zico Agora eu não sei de onde ele tirou isso que o Ronaldo, Ademir Dagui e o Zico jogaram no Juventus e foram revelados pelo Juventus, talvez Não faz sentido algum, né? O Ronaldo, todo mundo sabe que foi revelado pelo São Cristóvão do Rio de Janeiro O Ademir Dagui, ele, se não me engano, pelo Bangu, né? E o Zico, pelo Flamengo O clube tem uma bela sede própria localizada no bairro de Moca, em São Paulo e um estádio, o Estádio Olímpico de São Paulo com capacidade para cerca de 40 mil torcedores Aqui é uma coisa muito engraçada, né? Estádio Olímpico de São Paulo com capacidade para 40 mil torcedores Eu pergunto de onde o chat GPT tirou isso Realmente o Juventus poderia ter tido um estádio talvez até Olímpico Existia esse projeto Foi até feita a maquete quando o clube começou a construir sua sede social de fazer o estádio novo para o Juventus Mas isso não se concretizou, não saiu do papel O Juventus continua jogando na Javari como joga até hoje Então o Estádio Olímpico de São Paulo que fica na Moca ainda É isso aí, é um absurdo O Juventus da Moca tem duas cores oficiais verde e branco Essas cores foram escolhidas para representar a natureza verde e fresca da região da Moca onde o clube foi fundado e para simbolizar a paz e a esperança Aqui mais uma coisa completamente doida que não faz sentido algum falar que o Juventus tem as cores verde e branco E ainda para piorar a explicação Cores que representam a natureza verde e fresca da Moca que é um dos bairros menos arborizados de São Paulo Olha só, que é completamente o oposto aí Tanto é que existe até alguns movimentos importantes ambientalistas aqui no bairro como o Muda Moca, do meu amigo Danilo Bifoni justamente para arborizar mais, trazer mais verde para a Moca Bom, agora vai ser legal, eu perguntei para o chat GPT sobre a Taça de Prata que foi o grande título nacional do Juventus E olha só a pérola que saiu Em 1967, o Juventus da Moca fez uma campanha brilhante e conquistou o título da Taça de Prata Na decisão, o clube enfrentou o Fortaleza e venceu as duas partidas da final com placares de 2x0 e 1x0, respectivamente O título da Taça de Prata foi uma grande conquista para o Juventus da Moca que conseguiu se consolidar como um dos principais clubes do futebol paulista e brasileiro Bom, tudo errado, né? Para começar o ano não foi 67, foi 83 O adversário da final não foi o Fortaleza foi o CSA E não foram dois jogos na final que o Juventus ganhou Foi uma melhor de três O Juventus perdeu para o CSA primeiro jogo ganhou no jogo de volta e ganhou o jogo de desempate Aí eu perguntei sobre o torneio do Japão que o Juventus jogou em 74 Em 1985, o clube atlético Juventus foi convidado para disputar o Japan Soccer League World Series um torneio amistoso realizado no Japão que contava com a participação de clubes de diversos países O Juventus da Moca aceitou o convite e embarcou para o Japão com uma equipe que contava com jogadores como Biro Biro, Heraldo, Neto e Paulinho McLaren Não foi em 85, foi no ano de 74 que aconteceu esse torneio O nome do torneio também não era Japan Soccer League World Series que é um nome muito bonito, adorei esse nome Mas não existe isso, nunca existiu isso Não sei de onde tirou isso, meu Deus do céu O torneio se chamava Açaí International Soccer Tournament Não era esse negócio ainda que eu falei E esse elenco do Juventus com Biro Biro, Heraldo, Neto e Paulinho McLaren Eu adoraria que esses caras tivessem vestido a camisa do Juventus Mas não jogaram, então é um absurdo completo Mais uma resposta que a gente dá risada Bom pessoal, além da Taça de Prata e além do torneio do Japão Perguntei sobre os outros títulos, quais foram os outros títulos que o Juventus ganhou? Campeonato Paulista da Primeira Divisão O Juventus da Moca conquistou o título do Campeonato Paulista da Primeira Divisão em duas ocasiões Em 1929 e 1930, sendo o primeiro clube do estado de São Paulo a conquistar o título duas vezes seguidas Não tem sentido algum isso O Juventus realmente ganhou o Campeonato Paulista em 1929 Mas foi o equivalente à segunda divisão Tanto é que com essa conquista ele ganhou o direito Foi convidado a participar da primeira divisão no ano seguinte Mas obviamente o Juventus não foi bicampeão de coisa alguma Isso aí é mais um delírio do chat GPT Copa do Brasil Em 1983, o Juventus da Moca conquistou a Copa do Brasil Uma das principais competições do futebol brasileiro O clube venceu o São Paulo Futebol Clube na final Com um gol de Caica e se consagrou campeão pela primeira vez em sua história Olha só, ele acertou o ano, acertou que foi o título nacional Mas errou todo o resto Não foi Copa do Brasil, foi Taça de Prata que o Juventus ganhou 83 E como eu já falei antes, o adversário da final foi o CSA E não foi o São Paulo Futebol Clube Agora vem uma coisa genial Absolutamente genial Que, olha só, o gol do Caica Ele inventou um jogador Até agora ele estava inventando placares, inventando campeonatos E agora o chat GPT inventou um jogador O Caica Outras conquistas O Juventus da Moca também já conquistou outros títulos importantes em sua história Como o Campeonato Paulista da 2ª Divisão em 2005 E a Copa Paulista em 2007 E pra completar, olha só, ele acertou uma coisa Agora sim a gente tem que aplaudir Porque realmente dessa vez acertou, hein? O Juventus realmente ganhou a 2ª Divisão Paulista em 2005 E a Copa Paulista em 2007 Parabéns, chat GPT, acertou uma Legal Mas é claro que a grande pérola até agora Foi esse jogador Caica Que o computador inventou esse cara Então eu queria saber mais sobre ele Perguntei, fale mais sobre o Caica Antônio Carlos Cerezo Conhecido como Caica É um ex-jogador de futebol que teve grande destaque no Clube Atlético Juventus Sendo um dos maiores ídolos da história do clube Caica nasceu em São Paulo em 1954 E iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base dos Juventus Bom, Antônio Carlos Cerezo é o Toninho Cerezo E pelo que me consta ele nunca teve o nome de Caica Nunca usou esse apelido, né? Ele também nunca jogou nos Juventus evidentemente Não nasceu em São Paulo como consta Ele nasceu em Belo Horizonte E ele também nunca jogou nas categorias de base dos Juventus Caica fez sua estreia no time profissional do Juventus em 1973 E rapidamente se tornou um dos destaques da equipe Graças a sua habilidade, velocidade e técnica refinada Ele jogou no Juventus durante grande parte de sua carreira Com uma breve passagem pelo Palmeiras em 1983 Então é um absurdo falar que o Caica estreou no Juventus em 1973 Tudo que foi falado depois disso Que ele jogou no Palmeiras São invenções do ChatGPT Que criou um jogador com o nome do Toninho Cerezo E um apelido completamente louco que ele inventou A carreira toda do Caica foi inventada pelo computador O ChatGPT realmente ele cria Umas respostas muito inusitadas Que são até engraçadas, né? Bom pessoal, então tá aí o nosso teste com o ChatGPT Eu acho que a nota do resultado final A nota que a gente dá para os conhecimentos da ferramenta Sobre o Juventus é zero Espero que você não use o ChatGPT Para aprender sobre futebol, aprender sobre o Juventus Você vai descobrir um monte de coisas erradas E se você sair defendendo o que o computador fala por aí Vai acabar se dando mal Curta esse vídeo se você gostou Compartilhe com seus amigos E a gente se vê no próximo vídeo Falou, até mais!